Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, começando mais uma semana. Deixa eu pegar aqui um rescaldinho do domingo, dia das mães. Como é interessante, né? A gente vê tantas homenagens. As redes sociais viraram, na verdade, uma vitrine para que as pessoas se manifestem, né? Mas vou aqui num tete a tete com você. Quantas vezes você tem se manifestado ali pessoalmente para a sua mãe, com a sua mãe, né? Eu me coloco no lugar de filha e também na condição de mãe. São papéis muito diferentes, né? Mas quando a gente vira mãe, eu acho que a gente começa a compreender um pouquinho melhor as nossas mães, né? Então, por mais que sejamos de gerações diferentes, as evoluções inerentes, né? A sociedade, as mudanças vão acontecendo, a gente tem aquele elo, é aquela coisa umbilical, né? E como vários posts disseram e lembraram, tem uma frase muito importante que diz, né? Que metade das pessoas no mundo é formada por mães e a outra metade por filhos delas, né? Então, aí a gente tem essa compreensão da importância que nós realizamos aqui neste mundo, né? E o meu convite é para que você cuide da sua mãe, mas não simplesmente num cuidado ali, se ela tiver alguma questão de saúde, né? Mas falar com ela, mostrar para ela que existem corpo, cabeça, coração. Saber como é que ela está cuidando disso. Ajudá-la a ter essa compreensão sobre o próprio corpo. Ser um incentivo para ela, né? Muitas vezes as mulheres vão envelhecendo e aí os filhos vão achando que elas são bibelôs, né? Não pode fazer isso, não pode aquilo e dói o joelho, então não vai fazer, não vai forçar. Dói as costas e não, mas isso não é mais para você, não tem mais idade, não sei o quê. Gente, do ponto de vista físico, não tem mais idade, não existe, né? Existem as limitações. Essas limitações acontecem, sim. Tem tudo a ver com envelhecimento, processo de envelhecimento, mas o que a gente sabe, a ciência atrai-se e a prática também, né? É que quanto mais a gente se cuida ao longo da vida, mais a gente é capaz de chegar na velhice com mais saúde, com mais capacidade de se movimentar em todos os sentidos, né? Então, meu convite aqui, estendendo, pegando esse rescaldinho de dia das mães, que é um momento de enxurrada, né? De sentimentos, de amor, de gratidão, de agradecimentos. A gente cuide das nossas mães todo santo dia e fazendo com que elas entendam, compreendam a importância do cuidado, do autocuidado, né? Quanto elas se dedicaram a gente, quanto elas estiveram ali presentes e a gente agora para elas. Então, tenha sua mãe, a idade que for, né? Porque eu posso pensar na minha, que tem 78, sou mãe de uma mulher de 32, mas cada um tem a sua realidade, teve filhos mais jovens, teve filhos mais velhos, mas isso não importa. O que importa é que esse movimento físico, mental, emocional aconteça na nossa vida e quanto mais ele acontece, mais a gente consegue ser aquela pedrinha no lago que vai multiplicando, multiplicando. E assim, lindamente, cheia de movimento, a gente começa a nossa semana. Um beijo enorme e a gente se encontra amanhã.